Boa tarde, gente! Boa tarde, meninas! Opa! E meninos? Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem? Deixa eu entrar aqui também. Tudo bem, gente? Oi, Meire! Oi, Carmen! Oi, Maria Socorro! Tudo bem? Célia Maria, tudo bem? Valdete? Todo mundo chegando. Oi, Fátima! Oi, Supremo! Carmen TudoJóia, Jô Martins, Lígia Sarmento, Célia Batista. Oi, Jamile! Oi, Carla! Tudo bem? Rita Macedo, Marilene, Silvana, Lúcia, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Oi, Vagninha! Tudo bem? Franciele, Zumira, Rosiane. Rosiane está aqui. Boa tarde, profilinda! Boa tarde, Rosiane Aninha! Oi, Marcelinha! Tudo bem? Janine Rocha, Márcia Malheiros, minha querida! Aymar, boa tarde! Jani Flores, Mayumi Iga, tudo bem, Mayumi? Maria, Josenilda, Oi, Nanda! Tudo bom? Fabiana, Fabiana, Mária Amélia, Deolinda, Nádia Del Valle, Andy Cárceres, Gracinha Pessoa, Ana, Lídia, Jerusa, Zumira, Sônia Aparecida, Elvira Draguer. Olha, bastante gente chegando, gente, gente diferente. Zumira Marques, Maria Regina, Janine Flores, Virene de Oliveira, Tia Júlia. Oi, tudo bem? Nádia Del Valle, Elenice, Carla Cacazinha, Rita Geminari. Tudo bem, Ritinha? Zuleika, Ariela, Lucimar, Arlete, Edna Taquerama, tudo bem? Edilene, Alian Costa, Franciele, Carmen Lúcia, Rosana. Gente, tá chegando bastante gente, que bom! Boa tarde pra vocês, né? Oi, Suzana, oi, Fô, tudo bem? E hoje, é... Clara Amaral, Delaíra, Ivani, Franciele. Franciele diz que já tá compartilhando. Suzana, Esther Camilo, Vanessa Crochê, dando oi. Elisa Menezes, Clarice, Josenira, Ana Maria, Josefa. Gente, bastante gente tá aí chegando, né? Hoje, eu resolvi, né, trazer pra vocês... A semana passada, a gente fez uma flor bem linda. Oi, mãe, tudo bem? Márcia Silva. E essa semana, eu resolvi trazer pra vocês esse enfeitinho de árvore de Natal bem fácil, gente. Pra vocês enfeitarem as suas embalagens. Pode colocar aquele fiozinho aqui em cima pra colocar na sua árvore. Pode colocar dois ou três imãzinhos de geladeira pra você enfeitar a sua geladeira. Dá pra fazer pegador de fogão, de geladeira. Dá pra colocar aí onde a sua imaginação mandar, tá, gente? Dá pra fazer aplique em pano de prato. Dá pra fazer aplique em toalha de mesa. Dá pra fazer aplique em suplá que não tenha, né, que seja quadradinho, né? Fica bem bonito. Inclusive, eu vou fazer um. Oi, Rose. Oi, Vera. Oi, Maria Ingrácia. E aí, Alvanita. Nova Carriro. Oi, Keila Santos. Boa tarde. Das Dores. Fô Silva. Boa tarde. Então, gente, olha. Ele é bem legal, bem rápido, bem fácil e econômico, tá? Econômico. Maria Ingrácia, não estou em casa. Depois assisto com calma. Sem problema, Maria. Aqui eu trouxe dois jeitinhos, ó. Com uma florzinha feita de crochê mesmo e uma pérola. E aqui com um lacinho comprado, porque agora as lojas estão cheias de lacinhos e são bem baratinhos, né? Então, tem bastante coisa pra vocês colocarem. Se vocês quiserem colocar lacinhos miudinhos, aqueles lacinhos pequenininhos, pode colocar. Isso é uma ideia pra vocês usarem aí aonde a criatividade de vocês mandarem, tá? Hoje a gente vai trabalhar com o nosso fio floral amigo, que é o fio da Supremo para amigurumis, tá? Ele é 100% mercerizado, então, ele tem um brilho e uma maciez maravilhosa. O tex dele é de 590 e ele tem 170 metros. Então, parece que não rende, mas rende muito, gente. Rende bastante, tá? Agulha pra você utilizar de 2,5 a 3,5. Eu vou usar uma hoje, 2,5, tá? Ó, não sei se dá pra vocês verem. Tá aqui, ó. 2,5. Deu pra focar direitinho, né? Vou usar a cor vermelho pra fazer a florzinha. E este verde, porque, é, Supremo, o meu catálogo tá desatualizado, tá? Próxima vez que você for mandar alguma coisinha pra mim, manda um catálogo, por favor. Ó, e esse verde, eu não sei se é o verde... Verde... Deixa eu ver que verde é esse. No meu catálogo tá desatualizado. E, e... Bom, gente, a Supremo vai me mandar a cor desse verde, já, já. Oi, Edilene! Flor linda! Rita Germinari já compartilhou. Vera Lúcia. Pra você que vai assistir o nosso canal do YouTube, ou no meu, ou no da Supremo, vou explicar direitinho, gente. Isso é uma live aula, tá? Com a presença do público. Tá aqui o celular, onde as meninas fazem as perguntas pra mim, eu respondo, então, é com interação do público, tá? Não é uma aula, né, uma vídeo-aula, onde as pessoas não interagem, só a professora grava o vídeo, e ali ela... Ela... A pessoa grava o vídeo, né, e não tem interação do público. Então, a nossa aula tem a interação do público, tá? Desde antemão, já peço pra vocês, como a internet tá inter... Todo mundo tá interagindo na internet, não coloquem emojis, por favor, né? Pra gente... Ai, 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 ai... A Supremo colocou as cores, ó. As cores já, aí, com, ó, cor 7, vermelho tomate. E só falta a verdinha, que eu não sei se ela colocou aqui ainda. Não. A 7 é vermelho, é, a 7 eu sabia que era vermelho tomate. Então, gente, a gente vai precisar do fio, amigo, verde e vermelho, de uma agulha de 2,5 a 3,5, ó. E o verde é o verde bandeira, exatamente, eu ia falar verde exército, não existe isso. E uma tesoura pra gente poder fazer o acabamento, tá? A cola de silicone, se você for colocar aí, é, a florzinha e também a pérola, tá bom? Vamos lá, então, gente. Ah, explicando, né? É uma, é uma live aula. Se você for assistir no canal da Supremo, é youtube.com.br Supremo Fios. O meu canal no YouTube é youtube.com.br Crochê com Keyla, Keyla com K e dois L's. É, vão lá também, né, é, prestigiar o Instagram da Supremo. É Instagram, né, o da Supremo é arroba Supremo Fios. O meu é arroba Keyla, hispano, crochê. Keyla com K e dois L's. Hispano com S mudo. Crochê com T no final, assim como são as minhas, a minha página do meu, do meu Facebook, tá? Então, dá um pulinho lá no Insta da Supremo e no meu Insta também. Meu Insta tá chegando aí a 120 mil. O da Supremo já passou aí dos 10 mil. A gente quer agradecer muito aí o carinho de vocês, gente. E aqui na página, nós já passamos de 65 mil curtidas e já estamos chegando em 100 mil seguidores, gente. Isso é maravilhoso. Então, nós queremos mesmo agradecer muito vocês, tá? Vamos lá, então? Vamos começar? Ó, eu vou fazer, vocês que escolhem, ou eu faço o verde ou eu faço o vermelhinho. Acho que o verde fica melhor pra vocês verem. Compartilhem. Vai ter brincadeira secreta? Sempre esqueço. Do melhor, né? Sempre esqueço, ó. Vai ter brincadeira, sim. Nós vamos presentear vocês hoje com um color. Eu só não sei a cor, tá? A cor fica aí aleatória. Gente, não coloquem emojis, por favor. Tá, Vera Maria? Não coloquem emoji. Não, ó. Vai ser um color, né? Que é a sensação do momento. Até amigurumi eu já fiz com color, gente. É maravilhoso. Tem um rendimento muito bom. Ó. E também um intense. Vai pra vocês de presente, tá? Lembrando que as meninas que já ganharam esse mês não participam, né? Deixar aí pras meninas, né? Do outro. Não coloquem emoji, gente. Será possível? Então, aí o que que eu faço? As cores serão aleatórias, tá? Não são essas cores aqui que eu mostrei. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Pode ser aí outra cor. Eu vou fazer um verdinho. E eu não colei esse aqui pra me mostrar pra vocês por onde a gente começa, tá? Ele começa do lado contrário, ó. Tá vendo? É assim que ele começa, ó. E vocês também podem fazer ele bem maior, gente. Pra colocar aí na porta. Pra fazer um enfeite de porta, né? Pra fazer... Oi, Maria! Primeira vez, Maria Helena. Primeira vez já curte aí a página da Supremo, né? Pra você não perder nenhuma aula. Toda segunda-feira, às 14 horas, tá? Hoje, nós estamos fazendo por conta do feriado na terça. Sempre quando o feriado cai na segunda, a gente faz na terça. E a segunda-feira que vem, gente, eu preciso que vocês me compreendam, né? É mesmo, Marcela! Todo mundo tá concorrendo! Já virou o mês! É isso mesmo! Eu ainda tô lá em outubro, gente. E a próxima segunda-feira, que será no dia 9, eu vou passar por uma consulta, né? Então, eu só vou poder dar aula na terça, tá bom? Porque a consulta é bem na hora da aula, tá bom, gente? Então, essa segunda que é hoje e a segunda que vem, que é dia 9, será na terça-feira a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá! Bora começar! Bora compartilhar! Vai ter presente? Sim! Vai ter pergunta secreta? Sim! Né? A Valkyria também, primeira vez. Valkyria, curte a página da Supremo, pra você não perder nenhum sorteio, nem perder nenhuma brincadeira. Tia tava molhando aqui a boca, bora lá começar, então? A Deuzira também, primeira vez. Deuzira, curte a página da Supremo, curte o Insta da Supremo, o meu Insta também, é arroba Supremo Fios, arroba aqueles pano crochê, né? Cláudia também, primeira vez. Olha que legal, gente! Bastante gente entrando na primeira vez. Então, vamos dar aí as boas-vindas às meninas novas, né? Já curtam aí a página da Supremo, pra vocês não perderem nenhuma aula, tá? Toda segunda-feira. Oi, Adriana! Um beijo! Bora subir, Mery? Bora subir milhão? Vamos lá? Então, vamos lá, gente! Oi, Val! Tudo bem? Ó, a gente vai começar com o anel mágico, tá? Vamos lá? Ó, vou puxar aqui o meu anelzinho, e vou subir uma corrente aqui, pra gente prender o anel mágico. Pronto! Daqui, nós vamos fazer mais duas correntes. Aqui, nesse mesmo lugar, gente, nós vamos colocar mais dois pontos altos. Gente, se vocês quiserem adquirir os produtos da Supremo, tá? Vai lá no Armarinhos Alto Padrão, tá? Tem tudo aí na internet pra vocês. Ó, no mesmo lugar, nós vamos fazer... É, fiz duas correntinhas pra separar, e vamos colocar mais três pontos altos no mesmo lugar. É Alto Padrão Aviamentos, tá, gente? É um site, www.autopadrãoaviamentos.com.br, tá? Lá você vai ter tudo, ó. Vou fechar aqui o meu anel mágico, porque aqui é o começo da nossa arvorezinha, tá? Ó, agora, eu vou subir três correntes, vou virar, Alvanita, primeira vez, olha que legal! Quem for novata no crochê, a Selma é novata no crochê? Selma, dá uma entrada no meu canal, que é arroba youtube.com.br Keylespanocrochê? Não, crochê com Keyla, gente, é tanta coisa! Ó, é youtube.com.br crochê com Keyla, tá? Lá no YouTube. As minhas aulas são aulas para pessoas que estão começando agora no crochê, tá? Então, dá uma chegadinha lá no meu canal do YouTube, se inscreve, você vai gostar. Tem aula grande pra quem tá iniciando agora, tem aula sobre os pontos, tem bastante coisa fácil pra você fazer, tá bom? Então, dá um pulo lá. Ó, Márcia Malheiros, amo suas aulas, Keyla. Obrigada, gente. Ó, vamos virar. E aqui, a gente vai fazer ponto sobre ponto. E dentro do espacinho que eu fiz de duas correntes, nós vamos fazer dois pontinhos altos, ó. E mais duas correntes pra gente, é, fazer aqui o nosso espaço. Dentro do mesmo espaço, dois pontinhos altos. E aqui, vamos seguir em frente com esses três pontinhos altos aqui. Então, nós já fizemos aqui o primeiro pedacinho, né, da nossa arvorezinha. Claudete, estou assistindo pela primeira vez, sou de Bragança Paulista. Um beijo, Claudete, um beijo, Bragança, ó. Agora, gente, pra gente começar a fazer essa escadinha, né, que ela é uma escadinha, nós vamos virar o nosso trabalho. Nós vamos pular o primeiro ponto, né, Aí, no segundo ponto, você faz um ponto baixíssimo. No terceiro ponto, mais um ponto baixíssimo, porque nós vamos começar a trabalhar no terceiro ponto. Nós vamos deixar os dois primeiros pontos sem fazer. Aqui, a gente sobe. Oi, Hebert, tudo bem? A gente sobe uma, três correntinhas, ó. Subi três correntinhas, eu vou continuar aqui fazendo ponto sobre ponto, ó. Do dois pontos altos dentro do espaço, duas correntes pra separar, dois pontos altos dentro do espaço. E o mesmo número de pontos que nós deixamos de fazer no começo, nós vamos deixar de fazer aqui no finalzinho da carreira, ó. Nós deixamos dois pontinhos lá, certo? Então, nós só vamos trabalhar até aqui, ó. E vamos deixar a escadinha aqui de dois pontinhos sem fazer. Vamos fazer três correntes, e aqui somente ponto sobre ponto, tá? Somente ponto sobre ponto, a gente vira o trabalhinho e começa a trabalhar só ponto sobre ponto. Obrigada, Gardene. Um beijo. A Senira, de São Miguel do Iguaçu. Um beijo, Senira. Se inscreve lá nas nossas redes sociais, né? Entra aí na página da Supremo já. Deixa seu joinha lá na página da Supremo pra você não perder nenhuma aula. Que aí, você ativando as notificações da página, o Facebook sempre vai te avisar quando eu estiver ao vivo, tá? Ó. No WhatsApp, gente, é meu fã clube, tá? Quem quiser entrar no fã clube, fala com a Mayumi aí. A Mayumi tem o endereço certinho aí do grupo do fã clube, ó. Aqui, então, eu vou fazer todos os pontinhos, ó. Essa linha, gente, amigo da Supremo, ela é muito gostosa de ser trabalhada. Porque ela é muito macia, ela tem um brilho muito gostoso, muito bom, e ela é super macia, muito boa. Vamos lá. Ó. Vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou pular três pontos no começo. Então, o primeiro, eu não faço nada. No segundo, eu faço um ponto baixíssimo. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. E vou no quarto, faço um ponto baixíssimo, mas é no quarto que nós vamos começar. Nós vamos deixar três pontinhos sem fazer nada. Então, no quarto ponto, fiz o ponto baixíssimo, subo três correntinhas, ó. Aqui, eu vou fazer a nossa carreirinha aqui do mesmo jeito, só que pulando três pontinhos altos no começo e três pontinhos altos no final, ó. Mesma coisa. Bora subir, gente, vamos? Bora passar dos mil compartilhamentos, vamos? Tá 417. Bora subir, gente, vamos? Então, vamos lá. Compartilhe no seu grupo, compartilhe na sua página, compartilhe no seu Face. Compartilhe... Oi, Cainara, tudo bem? Compartilhe no seu Face, compartilhe com suas amigas, você que chegou hoje, não sabia das nossas lives, compartilhe com as suas amigas, ó. Então, eu vou deixar três pontinhos aqui sem fazer, foram os mesmos três pontinhos que eu deixei sem fazer aqui na primeira, ó. Vou subir três correntes, vou virar o nosso trabalhinho e vou fazer agora somente ponto sobre ponto. Fácil, né, gente? Fácil, rápido e bem econômica. Se você fizer ele maiorzinho, dá pra você colocar, pendurar na sua porta de entrada, colocar uns enfeitinhos, uns lacinhos, né? É só uma sugestão, gente, sugestão de enfeite, tá? Foi a amigo, tá, Cainara? Bora subir, gente, bora subir, bora compartilhar, chegar aí a mais de mil compartilhamentos, vamos? Hélida, querida, não coloque, por favor, emojis, tá? Pra não cair... Aparecida, não coloque emojis também pra não ficar travando a nossa live, tá? Quem tá colocando emoji aí, eu peço a gentileza de não colocar emoji, porque trava a live, porque tá todo mundo utilizando a internet essa hora, tá bom? Ó, então, aqui, ó, já fiz mais um espacinho, né, mais um gominho da nossa arvorezinha. Vou virar, aqui, nessa aqui, eu também vou fazer três pontinhos, deixar três pontinhos sem fazer. Então, vou fazer a mesma coisa, ó, deixar o primeiro, vou no segundo, faço um ponto baixíssimo. Vou no terceiro, faço um ponto baixíssimo. No quarto, faço um ponto baixíssimo, só que a partir daqui, eu já faço minhas três correntinhas, ó, pra subir, tá? Ó, aí, aqui, eu vou deixar três pontos, né, no começo e três pontos no final sem fazer, tá bom? Isso, gente, bora compartilhar pra chegar em mais de mil compartilhamentos, vamos? Se chegar em mais de mil compartilhamentos, supremo, vamos dar um floral pra elas também? Um flores, quer dizer, além daqueles, todos que nós vamos dar, o intense e o color, Vamos dar um flores pra elas fazerem um tapete aí com flores bem bonitos? Só se chegar em mais de mil e cem compartilhamentos, hein? Vamos, supremo? Ó, aí, aqui no meio, a gente faz a mesma coisa. Ó, supremo já disse, vamos, hein? Então, gente, ó, nós estamos agora com seiscentos olhinhos e quatrocentos e noventa e sete compartilhamentos. Então, quem tá falando que tá compartilhando, eu vejo aqui, porque fica com o selinho de compartilhador em cima, né? Por exemplo, a Meire Moraes é compartilhadora. A Cainara é compartilhadora também. Então, quem compartilha bastante, aparece o selinho de compartilhador. A Vanessa Brito é compartilhadora. Já compartilhei com todos que possam, ela já até falou. Então, bora compartilhar no seu Face, compartilhe com suas amigas no seu Messenger também, né? Então, vamos chegar a mais de mil e cem compartilhamentos. Ó, eu deixo os três pontinhos aqui sem fazer, ó. Um, dois, três, ó. Agora, aqui, eu vou subir e vou fazer a nossa carreira normal, tá? Ó, aí, tá vendo? Serão três presentes, três prêmios, todo mundo concorrendo agora, né? Já virou o mês. Então, todo mundo concorrendo aos três presentes. Um Intense, um Color e um Flores, hein? Então, bora compartilhar. Ó, a Suelene chamando vocês pra compartilhar aí, gente. Compartilhe no seu Messenger, gente, com o pessoal que conversa com vocês. Eu tenho, ó, nós estamos agora com quase 600 pessoas. Se cada uma de vocês compartilharem pra duas pessoas no Messenger, já a gente já chega na... Nos mil e... Mais de mil e cem compartilhamentos, hein? Então, bora lá. Ó, fiz aqui os dois pontinhos, vou fazer as duas correntinhas. Ó. E faço aqui só a minha carreira. Obrigada, Hebert. Um beijo pra você, tá? Depois você me chama lá no seu... No seu Insta pra gente conversar e marcar, tá? Ó, gente. Só fazendo aqui. Pontinho alto sobre pontinho alto. Não tem segredo nenhum. Faz ele maiorzinho pra você colocar na sua porta de entrada. Enfeita com bastante coisa, com bastante fita. Vai ficar lindo. Né? Ó, a Andréia Braga já compartilhou. E compartilhou mesmo, porque em cima do nominho dela tá aqui. Compartilhador. A Ariela também tá aqui como compartilhador. A Vanessa Brito também aparece aqui como compartilhadora. A Neia também é super fã, mas compartilhadora. Aparece, gente. Olha lá, 600 olhinhos e vamos subir, hein? Vamos subir aí esses compartilhamentos. Estamos chegando em 700. Daqui a pouco a gente chega lá, ó. Agora, aqui nessa daqui, nós vamos fazer com quatro, um espaço de quatro pontos altos, ó. Então, eu vou lá no, deixo o primeiro, vou no segundo, vou no terceiro, faço ponto baixíssimo. Vou no quarto, faço ponto baixíssimo. E aqui, no quinto, faço um ponto baixíssimo. Mas é onde eu vou começar a fazer aí a nossa, o nosso cantinho aqui, ó. Porque ele vai ficar maior, ó, quanto maior, vocês têm que fazer de dois cada um. Por exemplo, aqui nós fizemos dois de três. Se você for fazer maior, dois de quatro, dois de cinco, pra ele ir crescendo assim, tá, ó. Então, vamos lá. Ó, aqui nós vamos fazer a nossa... Carreirinha aqui. Bora compartilhar, gente? Vamos? Compartilha com a vizinha, compartilha com a amiga que gosta de fazer crochê com você. Compartilha aquelas que chegaram agora, né? Que não sabiam da live, agora já sabem também, né? Então, é muito legal, gente. Porque aí, muitas pessoas que não sabem dessa aula vão ficar sabendo que todas as segundas-feiras a Supremo presenteia a vocês com uma live-aula, né? Então, na verdade, o presente não é novelo de barbante, não é nada disso. O presente da Supremo é toda semana uma live pra vocês, né? Então, se vocês forem no acervo dos vídeos, eu já tô aqui há três anos, tem tanta coisa legal, gente. Tem tanta coisa bonita que dá pra vocês fazer. Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Então, aqui tá certinho, ó. Agora, a gente vai subir, tá? Aquela carreirinha pra fazer somente os pontinhos altos, ó. Três correntinhas, né? Pra gente fazer o primeiro ponto, vira. E é só ponto sobre ponto. Ó, gente, se falar que tá difícil, hein? Esse pinheirinho. A tia vai puxar a orelha, hein? Oi, Inês, boa tarde. A Leti tá falando que adorou muito. Que bom. A Valdelina tá falando que tá linda. Oi, Lívia, tudo bem? Boa tarde, Keila. Boa, boa tarde, fã clube. Boa tarde, pessoal. Pessoal, um beijo, pessoal do meu fã clube. A Marlene, muito lindo. Adoro fazer seus trabalhos fáceis de fazer. Sim, eu sempre prezo, Marlene, pras pessoas que não sabem fazer aqueles trabalhos elaborados. Oi, Tina, tudo bom? Aqueles trabalhos elaborados que estão começando agora. Então, o meu crochê, gente, é pra quem está começando agora, aprendendo o crochê. Vira e mexe, eu faço aula aqui só dos pontos, né? Shirley, assim que eu terminar, você entra na página da Supremo, que vai estar disponível pra você, inclusive, todos os outros, os outros, todos os outros, tá? Ó, então, eu terminei aqui, ó. Tá? Ela já tá do mesmo tamanho, ó, do que as outras, tá? Bem fácil, gente, ó. Se falar que é difícil, vou puxar a azureba, hein, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Do mesmo tamanho. Vamos fazer mais um pra gente ver? Vou fazer mais um, peraí. Vamos fazer com quatro de novo, ó. Pulei um, que é o primeiro. Um, dois, três, quatro. Aí, eu vou no quinto, gente, sem emoji, né? Sem emoji, por favor, né? Quem colocou emoji foi, quem tá colocando emoji é a Shirley e a Neuza. Então, Shirley e Neuza, Shirley e Fabretti e Neuza, por favor, não coloquem emoji, tá? Inês, que bom que te achei. Ah, mas fica à vontade, Inês. Depois, você vai lá no meu canal, que é youtube.com barra crochê com Keila. Tá, Mayumi? Coloca meu canal aí, pras meninas. E o meu Instagram, gente, é arroba Keila, com K e dois L's, hispano, crochê, tá? É, Berti, sabe por quê? Porque, assim, nós estamos em pandemia, então, tá todo mundo usando a internet. Se você, se a sua live começa um monte de emoji, os números caem, ó. Vamos deixar quatro desse lado também, tá, ó. É só colocar um monte de emoji que a live cai. Bora subir, gente. Bora subir pra mais de mil e cem compartilhamentos, vamos? Olha, estamos chegando em mil, eee! Isso aí, meninada. Tá bom, Herbert, depois eu vejo. Terminar aqui, a gente conversa, tá? Então, Sandra, a ideia, né, é vocês enfrentarem. Eu só dei a ideia aqui, né, pra gente, por exemplo, por exemplo vocês podem fazer maior para colocar ou fazer um enfeitinho de porta vocês podem fazer ele como enfeite de geladeira vocês podem fazer ele até como colocar para colocar os guardanapos para colocar deixa eu ver o que mais os talheres né colocar assim ó em cima da mesa e colocar os talheres vai ficar lindo na mesa de natal de vocês a gente dá para fazer tanta coisa né então assim ó eu tô terminando essa carreira aqui que eu tô fazendo a mais e bora subir gente vamos bora subir mulherada vamos ganhar presente hoje todo mundo pode participar né já virou um mês obrigada vagninha um beijo tava sentindo saudade você ainda minhas lives em é eu sinto falta viu gente eu sinto falta é mais de mil e cem em gente vamos chegar em mais de mil e cem compartilhamentos vamos e a meire é a meira embaixadora do quinhentão gente ela para subir a live é rapidinho é o negócio dela é subir a live vamos passar do milhão do quinhentão Oi Miriam tudo bem e ó fiz aqui o último vou fazer um ponto baixíssimo que eu vou cortar aqui a minha linha faço um nozinho né para não desmanchar e a mas Marlene Alves tá com selinho de compartilhadora compartilhou mesmo hein ó esse aqui eu fiz maiorzinho tá mas nós vamos enfeitar este aqui ó ó o maiorzinho como ficou ó e esse aqui é o ideal para vocês colocarem na mesa tá para quem travou gente sai e entra de novo tá bom pode sair entrar de novo que às vezes acontece mesmo ó então o que que a gente vai fazer eu vou fazer a florzinha tá porque não é todo mundo que tem aí condição de comprar os lacinhos os enfeitinhos então eu vou fazer a florzinha que eu fiz nessa daqui tá a tânia tá falando parabéns estou gostando que bom e aí ó ó vamos lá e é mais de um milhão é mil e cem mais de um milhão é mil e cem para poder levar aí os os nossos ó vou fazer o anel mágico gente tô fazendo a florzinha tá ó e vou fazer aqui um ponto alto ó eu fiz um ponto baixo né para gente começar o anel mágico e fiz já um ponto alto ó eu vou fazer quatro pontos altos dentro do anel mágico três bora chegar gente vamos bora chegar lá no mião vamos ó fiz quatro pontos altos vou descer vou fazer um ponto baixo de novo laço aqui minha agulha e vou fazer ó um dois três e quatro vou descer de novo ó ó e vou fazer de novo quatro pontos altos ó um dois três e e e e quatro peraí que o quatro ainda não veio puxar aqui um pouquinho meu fio para ele fechar um pouquinho quatro aí eu venho aqui ó e faço mais um ponto baixo se você quiser sua flor só com três pétalas vizinhos você faz você quiser ela com quatro você também pode fazer tá ó fechei aqui o meu o meu e fechar bem fechadinho faço um ponto baixíssimo ó e aqui também faço um ponto baixíssimo e pronto mais um baixíssimo para terminar e e e e e e e e e tá coisa boa nessa terça-feira depois do feriado né todo mundo aí e 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 aqui a gente faz um nó na nossa linha fecha bem fechadinho para ficar bem bonitinho ó e e e vamos chegar a me uso aí também mais de mil e sem compartilhamento e mais de mil e zoa e também é isso bola chegar Benefinger com suas amigas nesse gente ó aí aque e na pontinha e eu vou fechar aqui ó colocar para dentro ó pontinho aqui sobrou ó também chegamos gente? Eita! O que que um pinheirinho de Natal não faz, hein? Ó, e eu vou colocar cola de silicone, tá, gente? Eu gosto de colocar cola de silicone porque ela cola rápido, ela cola que não descola, tá? Todos os trabalhos que eu fiz até hoje, eu fiz com cola de silicone e ela não descola, ó, e aqui eu já vou colocar a minha florzinha, ó, coloco também a linhazinha que sobrou dela pra dentro, ó, tudo eu ponho pra dentro aqui, ó, finalizando assim, ó, ó. Estão chegando em misoinho também, gente? É isso? Aí você coloca, ó, ó, vai colocando mais um pouquinho de cola, só cuidado pra não se sujar, sem emoji, tá, Tânia, por favor? Sem colocar emoji, né? Ó, aí você põe um pouquinho de cola na frente também, tá? No buraquinho. Ó, pega uma pérola, essa pérola que eu tô usando é pérola, pérola número oito, e coloco aqui, ó. Tá? Aí, ó. Igualzinho o nosso aqui da amostra, ó. Olha que bonitinha, gente. Mil zoinho, gente! Êêêê! Mil zoinho! Não, chegou em mil olhinhos e chegou também em quanto? Em mil e duzentos, Nós Supremo, olha só o que que um, o que que essa live hoje foi, hein? Mil olhinhos, olha o Mayumi, olha o, 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 o print, mil olhinhos e também nós chegamos sem, é, ô Reita, não coloca, é, por favor, o, os, os emojis, tá? Que se não vai cair a live mil e cem olhinhos! Eita! E mais de 1.200 compartilhamentos, gente Vocês são fantásticas Nossa, eu nem Não sei nem o que falar Pra mim tá 1.100 compartilhamentos 1.100 olhinhos aqui, ó Quem puder tirar o print aí Pra depois me mandar Eu agradeço que aqui eu não posso nem mexer Porque se eu mexer, cai tudo Aldineia, por favor, não coloca, tá? Emoji Porque senão a live fica pesada e ela cai, tá bom? E olha, gente, que linda que ficou, né? Então, aqui você pode fazer Pra sua árvore de Natal Aí é só você colocar um ganchinho aqui Você pode fazer Iman de geladeira Pra enfeitar a sua casa toda E colocar uns imãzinhos aqui, né? Gente, não coloca, tá? Aldineia Já pedi pra você duas vezes Não colocar os emojis, né? Então, aí, ó Dá pra vocês colocarem em cima da mesa Pra colocar também O... Meu nome, meu Deus do céu Ai Pra colocar os talheres em cima Que também fica lindo Dá pra fazer tanta coisa, gente Dá pra vocês colocarem aí Num... Por exemplo Aqui, vamos supor que aqui seja Um suplá Dá pra vocês colocarem assim, ó Assim Dá pra vocês colocarem assim, né? Coladinho no suplá Pra fazer... Pode fazer... Ele... Ele... Não precisa nem ser vermelho Nem nada disso Pode fazer ele cru Aí coloca ele assim, ó Fica muito bonito também Gente, dá pra fazer Um montão de coisa, tá? Então, essa foi a aula de hoje Quem gostou Manda aí Um coraçãozinho Manda um up Pra mim Molhar aqui as palavras, né? Que eu falei bastante Supremo Que legal, hein? Então, gente Olha Vai pra vocês hoje Um Supremo Intense Vai um Supremo Coloury E vai também um Flores Pra vocês, ó Tudo isso Só que Eu não sei Qual que vai ser as... As cores, tá? As cores, elas podem aí variar Não pode ser... Pode não ser Essas cores aqui Quem gostou Põe um up aí Põe um up Quem gostou Isso É isso aí Quem gostou Põe um up E aí Agora A gente vai passar Aí, todo mundo amei Com certeza Lindo, lindo Então, gente O meu crochê É assim, ó É pra quem Tá começando agora Pode, pode colocar Pérola nas pontas Pode colocar esses... Deixa eu mostrar pra vocês Ó Esse... Você pode fazer Comprar esse lacinho Aqui vermelho E colocar ele Também fica muito bonito Porque ele é muito Baratinho, tá? O saquinho desse... Desses lacinhos aqui Acho que vem Sem lacinhos E é Três e pouco Pode colocar um monte De perolazinha Pode colocar um monte De coisa Gente O que você... A imaginação de vocês aí Mandarem Não tem lacinho Dá pra vocês mesmo Fazerem os lacinhos Com a fita E depois Colarem aqui Né? A Márcia Malheira Está falando que amou Então, gente Essa... A Andréia Braga Primeira vez na sua live Obrigada, Andréia Já curte aí, então A página da Supremo, né? Porque aí você vai saber Toda... Toda semana, né? E também ative as notificações É... Porque você vai saber Todas... Toda semana O Face E te avisa Que eu estou ao vivo, tá? Ou se não for na segunda-feira É na terça, tá? Hoje Essa semana E na próxima Vai ser na terça Oi, Daniel Um beijo Se não for Essa semana Vai ser na terça Porque na segunda Eu tenho uma consulta Muito importante E não posso faltar Tá bom? Vamos pra pergunta secreta Não respondam ainda Porque eu vou explicar Como funciona A pergunta secreta Sem calma Tenham todas calma, né? Pra eu poder explicar E dar tudo certo Eu estou logada Como Supremo Fios Certo? E aí Eu vou colocar Eu vou colocar Um valendo Bem grandão Vocês vão ver lá Eu vou fazer Uma pergunta E aí A primeira pessoa Que responder Neste celular Não é no seu Não é no No seu notebook Não é no seu celular Não é Não é É aqui Abaixo do meu valendo A primeira pessoa A primeira resposta Correta É a que vai ganhar Certo? Então vamos lá Gente Prestem atenção E também não tem É Se foi primeiro O valendo Se o valendo Primeiro foi no celular Se vocês ouviram A minha voz valendo Não importa Por causa do delay Que a gente tem Na internet Tá bom? Então vamos lá Vou fazer a pergunta Eu fiz O nosso O nosso É O nosso pinheirinho Com o fio Amigo Da Supremo Gente Qual é O tex Do amigo Valendo Qual é O tex Do amigo Vamos ver O meu valendo Ó Meu valendo Apareceu aqui Hein Qual é O tex Do amigo Qual é O tex Do amigo Ainda não Qual é O tex Do amigo Ainda não Qual é O tex Do amigo O tex Gente Qual o tex Aline Mozinho Aline Mozinho Vamos conferir Ó Meu valendo Tá aqui O amigo Tá aqui O tex Do amigo É 590 Gente Ó Meu valendo Está aqui Opa Meu valendo Está aqui Se eu tirar o dedo Sobe rapidão Ó Aí ó Campos Ariela Oi A Maria Colocou um Emoji Que não pode A Nanda Crochê 100% Mercerizado A Marcela 13 Cainara 7 Mariane Amigo Cainara Amigo Edilene Respondeu 2x 185 3x 185 E a Joana Dac 3 anos E a Aline Mozinho Foi a que Respondeu Primeiro 590 Gente Então Está aqui Ó Tá Então Vamos dar Parabéns Para a Aline Mozinho Aline Entra em contato Com a Luana Na página da Supremo Lá em mensagens E deixa seus dados Que os 3 presentes Vão para você Tá bom Querida Essa semana Gente Vamos dar Parabéns Para a Aline Mozinho Que vai experimentar Os fios Da Supremo Que bom E eu espero Gente Que essa semana O resto da semana Seja uma semana Seja uma semana Abençoada Cheia de bênçãos Cheia de saúde Cheia de alegria Cheia de tudo O mais Que vocês Merecem Porque Olha Sinceramente Essa live De hoje Eu fiquei muito Emocionada Eu fiquei muito Mesmo Porque Um pinheirinho Muito simples Vocês Arrasaram Nos compartilhamentos Vocês são demais Vocês Eu não sei O que falar Não sei O que fazer E não sei Mais como Agradecer A todas Vocês Vocês realmente Me surpreendem A cada live Tá Então Muito obrigada Pelos compartilhamentos Né Porque a partir Dos compartilhamentos É Que a Supremo Vai ficando Conhecida Né A Supremo Vai ficando Conhecida A partir Dos compartilhamentos Né Porque Mais gente Vai vendo A live Tá Então Essa live Vai ficar Na Lá na galeria Da Supremo Terminei Ela já fica Disponível Inteirinha Desde o começo Também vai Para o canal Do Youtube Da Supremo E vai Para o meu Canal do Youtube Tá bom Gente Um super beijo Semana que vem Na terça-feira Nós estamos De volta Com mais uma peça Para vocês Tá bom Um beijão Fiquem com Deus Fiquem aí Com bastante Saúde Né E a família De vocês Também Sejam abençoadas Um beijão E muito Obrigada Gente Muito obrigada Mesmo Tá bom Tchau Gente